A fabricante de carros americana GM anunciou que está adiando indefinidamente a produção do veículo autônomo Origin. Ele estava rodando como táxis robôs em algumas cidades dos Estados Unidos. Mas um acidente em São Francisco colocou o veículo na garagem e deixou todo o mercado de carros sem motorista em cheque. A presidente da GM, Mary Barra, acredita que poderia faturar mais de 50 bilhões de dólares com esses carros em 2030. Mas até agora só conseguiu um prejuízo de 8 bilhões de dólares. E as barbeiragens dos carros sem motorista não são exclusividade do modelo da GM. A Waymo, que é a divisão da Alphabet, dona do Google, enfrenta problemas semelhantes. E a Tesla de Elon Musk promete, promete e nunca coloca na rua o seu carro sem motorista. Desde o ano passado, acidentes, ações judiciais, demissões, falhas de software e carros parados nas estradas são uma constante nesse segmento. A verdade é que a previsão de que os carros com motoristas estavam fadados a sumir parece precipitada. Pelo jeito, ao que tudo indica, a nossa geração ainda vai dirigir por muito tempo. Este foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! É conteúdo do Nelfeed que também está disponível no site da CNN Brasil. Acesse cnnbrasil.com.br